E olha só, realizar o sonho da casa própria ficou mais difícil para o brasileiro, pois é. Isso por conta do aumento registrado no preço dos imóveis, veja só. Depois de subir em 5,13% em 2023, os preços dos imóveis aumentaram mais 2,17% neste ano. Isso em apenas 4 meses. Em média, o metro quadrado foi vendido a R$ 8.902 em abril. Ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por mais de R$ 620 mil. O resultado da pesquisa FIPSAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. O levantamento ainda aponta, porém, que o valor do metro quadrado varia bastante. De cerca de R$ 6 mil em capitais como Campo Grande e Salvador, a mais de R$ 11 mil em Florianópolis e Vitória. Sem falar em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais caro entre os municípios pesquisados. Em média, quase R$ 13 mil. Música Música